Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Souza, colaborador do site do Sérgio Freitas e estou trazendo uma série muito massa sobre o mercado de handicap asiático aqui para o canal do YouTube. Hoje a gente vai abordar a linha de menos 0.75 mais 0.75, beleza? Só que antes de começar a explicar como é que funciona esses handicap, essas linhas de handicap, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, também deixar seu comentário, pois a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal. E também, se você não é inscrito, se inscrever aí é bem rapidinho, você não vai perder nada. Em contrapartida vai ganhar muito, muito conhecimento e também muita análise de jogos que o Sérgio está trazendo aí para o Brasileirão Série A e Série B, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos falar aqui sobre o handicap menos 0.75 mais 0.75. Antes de começar a explicar quando você perde, como você ganha, eu vou falar primeiro aqui como é que essas linhas estão nas casas de apostas, porque existe uma diferença entre a casa de apostas que trabalha mais focada no mercado europeu para uma que trabalha mais focada no mercado asiático. Então, como é que essas linhas estão? No mercado europeu, falando um pouco aí da mais famosa que é a Bet365, essa linha de handicap vai estar assim, é menos 0.5 vírgula menos 1.0. Então, esse é o menos 0.75 na maioria das casas que trabalham aí focada no mercado europeu, nosso exemplo aqui na Bet365. Então, esse é o handicap negativo numa casa europeia, na maioria delas. Menos 0.5 vírgula menos 1.0. E o mais 0.75 é só você inverter o menos pelo mais, que vai ficar mais 0.5 vírgula mais 1.0. Nas books asiáticas, eu vou tirar o exemplo aqui da nossa querida 1.88 Bet, que é parceira aqui do canal. E se você não tem conta, vai ter o link aqui na descrição para cadastrar 1.88 Bet, beleza? Então, não perde tempo e vai lá. Na 1.88 Bet vai estar assim, menos 0.5 barra mais 1. Então, esse é o menos 0.75 na 1.88 Bet, na maioria das casas que trabalham mais focada no mercado asiático, né? Então, vai estar menos 0.5 barra mais 1. E o mais 0.75, só você inverter, como eu falei, o menos pelo mais, mais 0.5 barra 1. Só isso. Então, essa é a diferença que é para vocês entenderem que muitas pessoas têm dificuldade. E eu realmente sei, né? Entendo que realmente tem dificuldade, que tem uma complicação ali de você entender, principalmente aí quando você está começando. Agora, vamos abordar aqui, quando você ganha, quando você perde, quando você perde a metade, quando você ganha a metade. Vamos lá, pessoal. A linha de menos 0.75 funciona assim. Digamos aqui que vai jogar Vasco e Botafogo. E você entrou no menos 0.75 a favor do Vasco. Então, se o Vasco vencer esse jogo por um gol de diferença, uma vitória simples, por um gol de diferença, não importa o placar, se foi 1x0, 2x1, 3x2. Se for com um gol de diferença, você tem metade da sua aposta ganha, né? Você entrou aí no menos 0.75 a favor do Vasco. O jogo terminou com um gol de diferença, aí uma vitória por Vasco com um gol de diferença, você tem metade da sua aposta ganha. Se o Vasco venceu por dois gols ou mais de diferença, você tem toda a sua aposta ganha, né? É 100% do Guinha, aí você ganha uma aposta inteira. Se o Vasco venceu por dois ou mais gols de diferença. Em caso de empate ou de derrota do Vasco, a sua aposta é totalmente perdida, beleza? Agora vamos lá. Você entrou no mais 0.75 a favor do Botafogo, nesse mesmo jogo entre Vasco e Botafogo. Então, você entrou no mais 0.75 a favor do Botafogo. O Botafogo perdeu por um gol de diferença, né? Teve uma derrota simples, por um gol de diferença, você tem metade da sua aposta perdida, né? Um half-loss. Se o Botafogo perdeu por dois gols ou mais de diferença, a sua aposta é totalmente perdida. Então, você perdeu 100% da sua stake. E se o Botafogo empatou ou venceu aquela partida, você tem a sua aposta ganha. Então, pode colocar o dinheiro no bolso, marcar o Guinha na planilha que sua aposta ganha. Então, é isso, pessoal. É simples. O menos 0.75, recapitulando aqui para vocês fixarem isso na mente de vocês. Quando você entra no menos 0.75, vitória simples por um gol de diferença, sua aposta é ganha. Vitória por dois gols ou mais de diferença da equipe que você entrou no menos 0.75, a sua aposta é totalmente ganha. No menos 0.75, se foi um gol de diferença, a sua aposta é meio Guinha, viu? Se ganhou por dois gols ou mais, Guinha completo, todo Guinha. E se a sua equipe empatou ou perdeu, você perdeu a sua aposta. Se você entrar no mais 0.75, a equipe perdeu por um gol de diferença, você perde a metade da aposta. A sua equipe perdeu por dois gols ou mais de diferença, você perde a aposta completa. E se a sua equipe empatou ou venceu aquele jogo, a sua aposta é ganha, beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham tirado as dúvidas de vocês. E um recado muito importante que eu vou abordar toda a vida que eu falar sobre as linhas. Quando você entra no handicap asiático no live, independente de quando esteja o resultado, o que vale é da hora que você coloca a stake em diante, entendeu? O jogo está 2x0, se você entrar no handicap asiático, seja lá em qual linha, menos 0.25, 0.75, 0.5, o que vale é após você fazer a aposta, beleza? Tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. E lá na playlist de handicap asiático vai estar explicando tudo sobre o handicap no live, beleza? Então muito obrigado por assistir até aqui. Deixe o gostei, deixe a sua opinião, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu!